A Triunfo Concebra, concessionária que administra a BR-153 e que cobra pedágios caros, né? A gente mostrou aqui, inclusive, um aumento nos últimos dias. Enfim, essa empresa foi multada pelo Procon Goiás em um milhão de reais. Vou voltar agora com a Nayara Moura. Nayara, apesar que eu acho que esse valor não faz nem cócegas para a Triunfo Concebra, né? Eu queria que você explicasse pra gente o porquê dessa multa, o que eles fizeram de errado. Pois é, Marcelo, foram vários fatores, viu? Vários fatores que foram descobertos durante a fiscalização do Procon Goiás. Eu vou deixar o superintendente do Procon aqui no estado explicar direitinho pra gente, até mesmo pra servir de alerta pro consumidor, porque o consumidor também pode denunciar se ele se sente lesado de alguma forma, porque como você falou, é um pedágio caro, mais a estrada, a conservação, tudo isso não faz jus ao valor cobrado. Eu vou conversar com o Levi Rafael, que vai contar mais pra gente o que aconteceu. Foi uma fiscalização do Procon e o que foi encontrado, o porquê dessa multa? Bom dia. Bom dia. Bom, essa fiscalização se deu em fevereiro, para que a gente pudesse verificar algumas irregularidades. O que foi constatado, desde irregularidades simples, como por exemplo, a ausência do Código de Defesa do Consumidor em cada guichê, o número do Procon também não estava fixado, como também nós aprofundamos, fizemos registros fotográficos, aonde foi detectado ali buracos na pista, o que comprova a má prestação de serviço dessa concessionária. Então a empresa foi autuada, apresentou defesa e nós julgamos na última semana, improcedente à defesa e aplicamos a multa por entender que realmente feriu o Código de Defesa do Consumidor no que diz respeito à prestação de serviço. Superintendente, apesar de ter sido uma fiscalização do Procon, a população, o consumidor, porque quem passa ali, o motorista que passa ali é um consumidor, ele pode também denunciar? Perfeitamente. Por isso que nós autuamos. Inclusive na defesa, ela alega que o Procon não tem a finalidade de fiscalizar por ser uma concessão federal. E sim, nós temos. À medida que há um pagamento e uma contrapartida dela que ela não fez, que é a conservação das vias, e isso ela não fez, então o Procon atua. Então todo consumidor pode denunciar por meio do 151 ou via Procon Web. O Marcelo tem uma pergunta, Marcelo. Qual que é a sua pergunta? Qual a orientação para o consumidor, para o motorista que acaba sendo consumidor, né, ao pagar pedágio? Por exemplo, eu vou levar o meu carro no mecânico. Se eu sei que aquele mecânico não presta um bom serviço, eu vou levar num outro. Na rodovia, a gente praticamente não tem opção. Se eu vou viajar daqui para Itumbiara, por exemplo, eu tenho que passar pela BR-153 e tenho que pagar pedágio, mesmo não concordando com o valor, mesmo não concordando ali com a qualidade. E só em dinheiro, bem lembrado aqui. O consumidor, o motorista, ele pode fazer algo para tentar reverter a situação? O Marcelo fala da questão da concorrência, né, que ali é um pedágio, é um valor fixado, você não tem como, não tem outra opção, tem que pagar e é um valor que muitas vezes o consumidor não concorda. Ele pode recorrer disso, de alguma forma, por falar assim, olha, eu me sinto lesado por ter que pagar esse valor e ali na frente o meu carro estragar pela má conservação da estrada, por exemplo? Não, infelizmente o consumidor não tem como recorrer desses valores. Esses valores são pré-fixados num contrato firmado com o governo federal e o que a gente verifica é que é um contrato praticamente de adesão do consumidor. Você não tem para onde correr, você vai pagar o valor que está lá descrito na plaquinha do pedágio e não tem o que fazer. Por isso que nós autuamos, porque o consumidor se vê refém de pagar um valor caro de pedágio, como por exemplo aqui nas praças que cortam Goiás, né, e não tem um serviço adequado. A trafegabilidade fica comprometida pela ausência de conservação das vias, por isso que nós autuamos. Tá certo, superintendente Levi Rafael, muito obrigada pelas suas explicações. Mas, Marcelo, só lembrando que a concessionária Triunfo com Cebra ainda pode recorrer, deve recorrer dessa decisão, né, tem até a última instância para fazer isso, mas essa fiscalização é importante até mesmo para garantir o direito do consumidor, o direito da gente que acaba pagando valor muito alto e não tem o serviço de retorno, não tem essa qualidade aí de retorno para a gente. E além de pagar o pedágio caro, a gente tem que pagar o IPVA também, né, que é um imposto obrigatório. Obrigado, Nayara, obrigado também, Levi, pela participação com a gente aqui.